de Toma Lá da Cá. O Collor até tentou governar sem Toma Lá da Cá, mas não resistiu às pressões. Vem o Itamar, traz a esquerda toda para o governo e mantém uma parte que o Sarney já havia carregado, levado ao governo. E é a mesma coisa, Toma Lá da Cá. O governo Itamar, ele se estabilizou no Toma Lá da Cá. Sai o Itamar, entra o Fernando Henrique Cardoso, dois mandatos, Toma Lá da Cá. Carguinho no governo, compromisso de voto no Congresso. Sai o presidente Fernando Henrique, entra o Lula. A mesma coisa, só que uma corrupção mais profunda. Como eles tinham ficado fora do poder muitos anos na República Brasileira, vieram com muita sede ao pote e quebraram o pote. Um escândalo o governo Lula e um escândalo o governo Dilma. O Temer volta de novo, aquele cara elegante, mas toma Lá da Cá. E o que acontece com o governo do presidente Bolsonaro? Ele não rouba e não deixa roubar. Toca desespero. Porque a velha política, como na velha imprensa, todo mundo é viciado. Todo mundo é viciado em dinheiro público. A velha imprensa não vive sem altas verbas de publicidade do governo federal. Haja vista a TV Globo, que está mandando todo mundo embora e já beradeando a crise de falência. Porque sempre viveu de altas verbas de publicidade do governo federal. E os velhos políticos, não digo os novos, que os novos estão bem intencionados. Os velhos, que são grande parte ainda do Congresso, pelo menos são os que comandam no Congresso Nacional, viciados em dinheiro também, a botar gente no governo para usar a função pública de ordenador de despesa para fazer dinheiro para si, o indicador e para o partido que representa. O que o Bolsonaro fez? Acabou com isso. Ficou em pé na porta do cofre, do Tesouro Nacional, e ninguém rouba, e ele não deixa roubar. Ele não rouba e não deixa roubar. E todas essas forças, já viciadas desde a redemocratização do país, a usar o dinheiro público para o financiamento eleitoral e para o enriquecimento pessoal, estranharam, estão fazendo essa brutal pressão quanto ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Isso chama síndrome de abstinência. É como cocainômano, sem cocaína enlouquece, rouba da mãe, vende a geladeira, vende o fogão, vende a TV da casa.